o pessoal tudo bem com vocês então muita gente ficou me pedindo que queria ver na prática como é que se usa essa chave aqui da maquita nessa chave de impacto manual aqui da maquita tem todo esse sistema bem elaborado aqui por dentro né pessoal eu fiz o vídeo só mostrando né que ela que existia que havia esse produto mas não fiz a demonstração e hoje então fazer a demonstração para vocês nós vamos para isso vai ser um vídeo 2 em 1 né porque eu vou também mostrar para vocês é nesse vídeo como se faz uma rosca em ferro né eu vou para isso usar a mi walk 2504 para não esquecer mais na função número 1 e na função furadeira né então vou ter que fazer um furo aqui vou fazer um olha eu tô fazendo um furo com uma broca de 4mm ser Marseillei Oh Ah 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 Pronto pessoal, o furo está feito Um furo de 4 milímetros Vou pegar aqui um O furo está feito Por que nós vamos usar? Nós vamos usar os conjuntos de macho Esse conjuntinho que eu estou usando Ele vem em duas unidades Como é que eu sei qual que eu uso primeiro? A que eu uso primeiro é com a rosca menor E a que tem duas linhas Então esse é o primeiro que eu devo usar Vamos colocar aqui na tarraxinha Vamos passar primeiro Colocar reto E começa Introduzindo ele Girando o mais vertical possível O mais vertical possível Depois que ele entrou Beleza Ele vai fácil Ele fez a rosca aqui bem Foi bem suave Para fazer essa rosca aqui Tem que ir até o final Volta Eu fiz com essa tarraxinha pequenininha aqui Porque Para ficar mais rápido o vídeo Agora Com a número 2 Você já fez uma rosca ali Agora com a segunda Com o segundo passe Você tem que ter mais cuidado Porque você tem que introduzir ali Muito corretamente Senão você avacalha com a rosca ali Ela entrou Beleza Você sente que com essa daqui É mais firme Porque essa daqui Ela é a que está fazendo a rosca mesmo Você sempre vai e volta Se fosse um material mais duro Se fosse um material mais duro Eu teria que botar óleo Lubrificar Bota Volta Mas como não é um material tão duro Isso aqui é É uma liga Que não é tão Mas pessoal Você vai até o final Depois você volta Tá pessoal É incrível É fácil Tem alguns machos Que você passa Numa passada só Você já faz a rosca né Então Tem alguns outros Que são com três Também Então a rosca está feita Pessoal Espero que esteja ajudando aí Para ver A rosca Passadinha Vamos posicionar a câmera aqui Agora nós vamos colocar o parafuso Correspondente com a chave da maquita Vamos fazer o tiratema aqui Pode ver que o parafuso entrou Perfeitamente Aqui eu vou travar esse parafuso Travei o parafuso Posicionar a câmera aqui Para vocês poderem ver melhor Aqui eu acho que vai dar para ver E qual é o propósito Qual é o funcionamento aqui dessa chave Eu seguro o parafuso Não preciso girar ele Ele está travado Eu apertei o máximo que eu pude aqui Ele está travado O parafuso está travado Então eu tenho que vir aqui Dar uma porrada Ó gente Soltou o parafuso Sem que eu girasse Olha aqui Fácil Então pessoal Mais uma vez Mais uma vez a chave De impacto da maquita A chave que eu recomendo Que vocês tenham uma É a melhor chave Philips Que eu pude comprar até hoje Por ter duas funções É uma chave Philips Como eu chamo Inteligente Pessoal Funciona Funciona 100% Funciona Tranquilamente Funciona muito bem Eu vou apertar de novo Esse parafuso E vou mostrar para vocês O outro da SATA Que também tem um funcionamento Semelhante a esse Esse aqui da SATA Que eu mostrei no vídeo Ele faz O aperto Ele faz tanto a trava do parafuso Como a solta do parafuso Ele tanto aperta como solta Então aqui Eu tenho L e R Aqui eu mudo R E o L Se eu quero desparafusar Se eu quero desparafusar Tem que ser sentido anti-horário Então eu boto aqui Essa chave aqui E a mesma coisa Tá pessoal A mesma coisa Observem ali A cruzeta Está indicando para baixo Após uma porrada Aqui Chegou a dar quase uma volta Isso aqui Ele gira Já soltou o parafuso Então Chave de impacto É isso aí pessoal Chave de impacto Essa daqui É uma chave mais bruta Que não vai dar para você usar No dia a dia É uma chave Que você vai usar Só para destravar E travar parafusos E essa aqui Você vai usar Como uma chave comum Então pessoal Isso aqui é o tiratema Que você queria saber A aplicação né E a aplicação da chave Makita De extrema dureza De extrema qualidade Está aí Mostrei para vocês então Como fazer uma rosca né Como fazer uma rosca Poderia até Inclusive Mudar aqui a função dela E travar com essa daqui ó Então mudo Né Eu posso travar aqui ó O parafuso está travado Já travou Eu já senti Aqui ó Está travadíssimo E vou destravar com a Com a chave Da Makita tá Aí ó Destravou Chave sensacional Pessoal Me pergunta se eu Compraria de novo Essa chave Que eu comprei quatro Eu compraria Quantas fossem necessárias Tá Porque é uma chave Fora de série mesmo Extremamente boa E forte Isso aí pessoal Até o próximo vídeo Obrigado Fiquem com Deus 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 Fiquem com Deus